Música Fala aí galera que tá ligado no TV Cifras, eu sou o Zeca Veloso e hoje trouxe uma música da banda Journey que é Don't Stop Believing Música Just a small town girl, living in a lonely world, she took the midnight train going anywhere Just a city burning, morning racing soft to trust, she took the midnight train going anywhere A singer in a smoky room, I smell of wine and sheep perfume For a smile they can share the night, it goes on and on and on and on Strangers waiting, up and down the boulevard Around the shadows, searching in the night Streetlights, people, living just to find emotion Hiding somewhere in the night Working hard to get my fill Everybody wants a thrill Can't anything to roll the dice Just one more time Summer win, some will lose Summer born, you'll sing the blues Oh, the movie never ends It goes on and on and on and on and on Strangers waiting, up and down the boulevard We'll live off without shadows needs taking the night Searching in the night The streetlights, people, living just to find emotion Hiding somewhere in the night Don't stop believing Hold on to that feeling Streetlight People Don't stop believing Hold on to that feeling Don't stop believing Muito bem então galera, vamos então pra intro dessa música, que o baixista faz juntamente com o piano, tá? Ele faz praticamente as mesmas coisas, a mesma frase que o piano faz Então vamos lá ver como é que fica isso aí Muito bem, eu vou passar rápido e depois um pouco mais lento pra vocês acompanharem com a tablatura, ok? Muito bem, agora lento Muito bem, agora lento Muito bem, agora lento Muito bem É um pouco parecido com a intro Um pouco menos de notas e um pouco menos de antecipações Tá? Prestando atenção nessa parte Vamos lá E aí Amém. 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 Muito bem. Agora eu vou fazer um pouquinho mais rápido essa parte para vocês perceberem como fica. Beleza. Temos aqui no final dessa sessão, dessa parte, um slide e depois dois Mi soltos, prestando atenção nisso. Bom, eu vou fazer aqui a intro junto com essa parte 1 para vocês perceberem o efeito das antecipações e depois sem. Ok? Vamos lá. Vamos lá. Bom, pessoal, indo para a parte 2, um pouquinho antes de ir para ela. No final da primeira parte, temos uma subida, um crescendo, chama-se crescendo. É você começar a nota baixo e aumentando ela de volume, de dinâmica. Então, ela ficaria assim, antes da parte 2, da parte 1 entrando para a parte 2. Ok? Beleza, então. Finalmente, agora na parte 2. Eu optei em fazer o lar solto para ficar mais confortável na hora de fazer as frases, os riffs que tem o baixo nessa parte. Então, vamos lá ver como é que fica. E ative as frases. Nessa parte. E ative as frases. E ative as frases. E ative as frases. E ative as frases. É e ative as frases. Beleza, agora eu vou fazer lento. E agora eu vou fazer lento. E agora eu vou fazer lento. E agora eu vou fazer lento também a parte 1. Só que ela é um pouco mais reta, tem um pouco mais de nota. Então nós vamos conferir isso aqui, ok? E agora eu vou fazer lento. Beleza, agora eu vou fazer lento. E agora eu vou fazer lento. Muito bem galera, essa foi a música Don't Stop Believing da banda Journey. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Um grande abraço.